O M1941 Johnson é um rifle americano semiautomático de curto recuo de cano projetado antes da Segunda Guerra Mundial. O M1941 Johnson competiu sem sucesso com o rifle Mungaran dos Estados Unidos, mas possui uma história incrível. Sejam bem-vindos ao canal Era das Invenções, e hoje vou te apresentar a origem e evolução do rifle americano M1941 Johnson. Mas antes de saber desse marco na história das armas, quero que conheça os últimos inscritos do canal. E deixe seu comentário falando sua sugestão para o tema do próximo vídeo, que o melhor comentário eu vou deixar fixado aqui embaixo. Melvin Johnson fez uma intensa campanha para a adoção do rifle Johnson pelo exército dos Estados Unidos, e a outros ramos de serviço. No entanto, após testes limitados, o exército dos Estados Unidos rejeitou o rifle de Johnson em favor do rifle Mungaran, desenvolvido pela Springfield Armory. O M1941 foi encomendado pela Holanda para entrega ao CNIL nas Índias Orientais Holandesas. Mas apenas 1999 rifles foram enviados para as Índias Orientais Holandesas antes da invasão japonesa. Nesta época, o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos precisava de um rifle de infantaria moderno de tiro rápido e adquiriu alguns rifles da remessa das Índias Orientais Holandesas, para entregar ao seu batalhão de paramarinos. Então se preparando para implantar a ação no Teatro de Operações do Pacífico, obtendo um desempenho aceitável em combate com os fuzileiros navais nos primeiros dias da luta no Pacífico. Em 19 de fevereiro de 1945, o número de série da arma 0009 foi emitido pelo capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Robert Hugo Dunlap, na cidade de Illinois, e ele a levou para o combate na batalha por Ivo Gima. O capitão Dunlap recebeu a medalha de honra por suas ações naquela batalha, e ele reteve, e exibiu a arma até sua morte em 2000. Ele elogiou o rifle e atribuiu a ele o salvamento de sua vida e a de outras pessoas. Apesar dos repetidos pedidos do Corpo de Fuzileiros Navais para adotar o rifle, o rifle Johnson carecia do apoio da US Army Ornance, que já havia investido somas consideráveis no desenvolvimento do M1 Garam e seu sistema operacional de gás revisado, então apenas entrando em produção total. Johnson teve sucesso na venda de pequenas quantidades da metralhadora M 1941 Johnson Light para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E esta arma foi usada mais tarde tanto pelos paramarinos quanto pela primeira força de serviço especial do exército. Além disso, em abril de 1944, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos ofereceu aos militares franceses da França. O livre uso de aproximadamente 10.500 rifles Johnson e 1.500 metralhadoras Levis Johnson. Essas armas eram de contratos holandeses. Holandeses não entregues e assumidos pelo governo dos Estados Unidos em 1942. Os franceses aceitaram essas unidades de segunda linha e as distribuíram para suas tropas de soberania no norte da África. Alguns rifles foram supostamente enviados para a China nacionalista. E alguns foram capturados pelo Exército de Libertação do Povo durante os estágios finais da Guerra Civil Chinesa. Os rifles calibres .30 Springfield e o infiel DM 1917 foram fornecidos em grande número ao KMT, pelos Estados Unidos antes de 1945, para armar as Forças X e Y na Birmânia. Cerca de 30% das armas pequenas nacionalistas eram de origem norte-americana, 30% capturadas japonesas e o restante de várias fontes chinesas. Uma fonte militar dos Estados Unidos afirma que entre setembro e novembro de 1948, os nacionalistas perderam 230 mil rifles para os comunistas. No início de 1949, o número total atingiu mais de 400 mil, dos quais pelo menos 100 mil eram do tipo americano. No início da Revolução Nacional Indonésia, alguns fuzis M-1941 ainda estavam em serviço nas forças holandesas. Enquanto o Knieu entregou muitos rifles de Evier M-1895 e Linfield para a Indonésia após o fim da guerra, os Johnson foram trazidos para a Holanda, e foram eventualmente vendidos no mercado de excedentes em 1953. No final de 1946, a Argentina manifestou interesse nas armas de Johnson, e Johnson fabricou um protótipo, a carabina de automóveis modelo 1947, sendo uma variante do rifle semiautomático da metralhadora Levy com o carregador cilíndrico de 10 munições. Embora os detalhes específicos sejam incompletos, aparentemente não se parece muito, mas compartilhava algumas características com a metralhadora Levy Johnson M-1941. A Argentina aparentemente se recusou a comprar qualquer um, e a carabina de automóveis M-1947 nunca entrou em produção. De qualquer forma, os anos do pós-guerra não foram bons para a organização Johnson, e a entidade pediu falência e foi liquidada no início de 1949. O rifle Johnson também foi usado em treinamento pela Brigada Anticastro 2506, mas não seria levado para a invasão da Baía dos Porcos em 1961, por ter sido produzido em quantidades relativamente pequenas. O rifle Johnson se tornou um item de coleção muito procurado por colecionadores da Segunda Guerra Mundial que buscavam completar suas coleções. Já fizemos outros vídeos sobre armas aqui no canal, incluindo a origem e evolução da metralhadora M-60, muito usada na Guerra do Vietnã. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, e vou deixar o link da playlist História das Armas aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. O sistema do rifle M-1941 Johnson teve algumas vantagens em comparação com o rifle M-1 Garam, como uma maior capacidade do carregador, combinada com a capacidade de recarregar o carregador com munição, usando pentes de cinco tiros ou individualmente a qualquer momento, mesmo com o ferrolho fechado. Finalmente, o fato de o rifle Johnson não ejetar um clipe em bloco ao disparar o último tiro no carregador, ao contrário do rifle M-1 Garam, foi considerado uma vantagem por alguns soldados. Uma crença amplamente difundida entre os soldados dos Estados Unidos, na qual uma pesquisa em 1952 apontou que 27% dos soldados tinham essa opinião de que o distinto som de ejeção do clipe do M-1 Garam, o conhecido M-1 Ping, representava um perigo ao lutar contra uma força inimiga, pois o som poderia sinalizar que o rifle M-1 do soldado estava vazio. Independentemente de quaisquer crenças anedóticas e apesar da popularidade da história, que persiste até hoje, não há casos verificados de um inimigo usando o som M-1 Ping em sua vantagem durante a Guerra da Coreia. Infelizmente, apesar das várias vantagens que o design do rifle Johnson tinha sobre o rifle M-1 Garam, as desvantagens existentes eram grandes demais para alterar a produção de rifle dos Estados Unidos do M-1 Garam. O recuo curto do mecanismo de Johnson de cano alternativo resultou em dispersão de tiro vertical, que nunca foi totalmente curado durante sua vida de produção, e estava sujeito a um mau funcionamento quando uma baioneta era anexada ao cano alternativo. Uma observação é que armas de recuo curto requerem pesos de cano específicos para circular corretamente. Além disso, os movimentos complexos do cano necessários para a operação adequada estariam sujeitos a uma tensão inaceitável sobre um golpe de baioneta em um alvo. O Johnson também empregou uma série de pequenas peças que se perdiam facilmente durante a decapagem em campo, parcialmente devido à falta de desenvolvimento. O M-1 1941 era menos robusto e confiável que o M-1 Garam. Embora isso fosse uma questão de preferência pessoal e não fosse universalmente opinado entre aqueles que usaram as duas armas em combate. Como era prática de Johnson, ele deu a todas as suas armas um apelido de animal de estimação. Johnson batizou seu rifle semiautomático de Betsy e a metralhadora leve com o nome de Emma. Melvin Johnson continuou a desenvolver armas pequenas, tendo trabalhado com a arma light e a Colds Manufacturing Company como um defensor do AR-15, que usava um projeto de parafuso semelhante ao do seu rifle M-1 1941 Johnson. O rifle Johnson utilizava uma coronha de duas peças e um carregador rotativo exclusivo de 10 tiros. Projetado para usar os mesmos clipes de stripper de 5 tiros, já em uso pelo rifle M-1903. Então, vamos ver o seu funcionamento interno. Assim que o disparo acontece, a bala e os gases propulsores que descem pelo cano, transmitem força na cabeça do parafuso, que está travada no cano. O cano, junto com o ferrolho, move-se uma curta distância para trás até que a bala deixe o cano, e a pressão no orifício caia para níveis seguros. O cano então para contra o apoio, permitindo que o portador do ferrolho continue para trás, sob o impulso transmitido pelo estágio inicial de recuo. O parafuso giratório, com oito alças de travamento, seria então destravado da câmara conforme o arranjo do queimigira, e destrava o ferrolho, para continuar o ciclo de operação. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar sua sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, eu te convido para assistir esse vídeo sobre a origem e evolução da metralhadora M60, ou a origem e evolução do morteiro. E até a próxima segunda!